Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que se fazem presentes, aos funcionários da casa, àqueles que nos visitam nas galerias e aos que nos assistem neste momento pela TV Assembleia. O deputado Euclério menciona aqui sobre a questão de que a situação não é tão crítica quanto pintam. É algo que eu tenho dito constantemente aqui desde o ano passado. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões. Hoje tem um projeto do governo que foi lido, que é de número 9 e 10 da primeira parte do expediente. E um desses projetos do governo, ele dispõe sobre a adoção de medidas para a continuação de obras paralisadas, autoriza a contratação de determinado serviço e altera a Lei nº 9.090, de 23 de dezembro de 2008, além de dar outras providências. Lendo o projeto, que provavelmente vai ser pedido regime de urgência, o projeto fala em contratação para diagnosticar obras paralisadas no Estado. Ora, para isso, o governo já tem instituições, não haveria necessidade nenhuma de criar uma lei. Além disso, a lei embute ali uma série de outras coisas, por isso nós temos que prestar bastante atenção no que é que esta lei, do que ela está falando. E eu acho que, diante do que vem ocorrendo na Secretaria de Saúde, os jornais têm repercutido até de forma significativa questões ali de superfaturamento, de desvio de não sei o quê, de corrupção. Semana passada, até uma médica foi detida. Isso para não falar e não lembrar da questão dos repelentes, que até agora, eu creio que é uma coisa muito simples de ser detectada, a sociedade não tem a menor ideia de quem realmente foram os culpados e aonde é que foi parar mais de um milhão de reais pagos naquela contratação de compras de repelentes. E o que mais haveria de ter ali? Então, seria um momento adequado, e eu não posso acreditar que essas coisas venham ocorrendo apenas na Secretaria de Saúde, porque seria muito pontual imaginar que só na Secretaria de Saúde está havendo problemas ali com superfaturamento, com contratos com empresas nebulosas, enfim. Que o governo fizesse um pente fino em todas as secretarias, então, do Estado, para que tivéssemos a certeza de que os contratos têm sido feitos todos de forma transparente, com extrema lisura e primando pelo dinheiro público, num momento em que tanto se fala que o Estado não tem dinheiro e que são necessárias medidas para economizar qualquer centavo. Então, fica aqui a minha preocupação, quando eu olho para o que está acontecendo na Secretaria de Saúde, e vejo que até hoje nós fizemos um requerimento, inclusive que os contratos naquela época fossem enviados para nós aqui, que é uma atribuição de nós, deputados, como fiscalizadores, e isso não foi feito até hoje. Então, assim, custa-me acreditar que o problema seja só esse na Secretaria de Saúde, só esse que está sendo divulgado pelos jornais, custa-me acreditar que é só isso, e custa-me acreditar também que o problema seja localizado, que ele esteja apenas na Secretaria de Saúde. Eu recebi na semana passada uma denúncia anônima a respeito disso, não acompanhada de documentação, por isso eu não posso dar publicidade a isso. E já tinha, há uns três meses atrás, eu tinha recebido uma denúncia anônima muito vasta, onde se insinua que existe uma verdadeira quadrilha atuando nas secretarias do governo. Como eu estou dizendo, são apenas denúncias que não vêm acompanhadas de documentos, portanto, não posso dar publicidade a isso, mas eu me preocupo, me preocupo como fiscalizador pelo que vem ocorrendo ali na Secretaria de Saúde. E a minha preocupação, se não é fato, que isso esteja permeado em várias outras secretarias também. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.